Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou levar vocês pra trabalhar comigo fazendo um espetáculo de Natal. Ele é um teatro musical que tem música, atuação, dança. É um dos shows que eu mais tenho gostado de fazer. Ele se chama Procura do Natal. A gente vem fazendo ele desde outubro, todos os sábados e domingos no Largo da Borges, que é tipo uma galeria de lojas que fica na cidade de Gramado. Agora são 3 da tarde e o espetáculo é às 5. Então eu já tô saindo de casa porque eu gosto de chegar cedo, fazer minha maquiagem com calma, aquecer voz. Tem vários processos que a gente faz antes de entrar em cena. Então hoje eu vou mostrar os bastidores, mostrar o elenco pra vocês, falar um pouquinho do show, mostrar algumas cenas. E eu espero que vocês gostem. Já tem um vídeo parecido aqui no meu perfil, que eu mostro o espetáculo Winterfoya, que ele era de inverno. Esse é a temática é natalina, então vem comigo. Inclusive hoje é ano novo, então eu tô saindo de casa um pouco mais cedo porque o trânsito deve estar caótico. Porque é ano novo, no caso ainda não é o ano novo, é dia 31. Então tipo hoje meia-noite vai ser ano novo. Sim, eu vou trabalhar no ano novo. Talvez eu não chegue em casa antes da meia-noite. Talvez sim. Tomara, né? No caso. Se você gosta desse tipo de vídeo, acompanhar a minha vida de artista, não deixe de me seguir nas outras redes sociais e de se inscrever no meu canal, ativar as notificações pra você receber quando sai vídeo novo. E é isso. Vamos lá que eu já tô meio que atrasada. Boa, rei sempre. Vou mostrar rapidinho pra vocês o que eu levo na minha mochila pra lá. Não é muita coisa porque figurino já tá tudo no camarim, então eu basicamente levo a minha água. Aqui tem a minha necessaire com todas as maquiagens que eu vou precisar. Um potinho com um lanche pra eu comer, porque eu faço dois shows, um logo depois do outro. Aí eu levo um lanchinho sempre junto. O meu livro, que eu sempre levo junto na mochila, porque às vezes dá tempo de ler um pouco no camarim. Aí eu gosto. E é basicamente isso. Eu também levo tipo um caderno pra anotar coisas, se dá tempo de escrever roteiro. Mas não precisa de mais nada, no geral, assim. Ai, eu esqueci, vou levar um casaco, porque eu sempre sinto frio. Pronto, mais um casaco. E é isso, tá, meninas? Dessa vez eu vou levar essa bolsinha junto pra guardar a câmera que eu tô usando pra gravar, né? Pra poder levar pros lugares. Enquanto eu espero aqui o Uber, deixa eu mostrar pra vocês o lookzinho do dia. É basicamente a mesma coisa que eu vou usar no ano novo, daí eu já vou usando agora, não preciso escolher duas roupas. E é isso. O Rodrigo, vulgo, meu namorado, também faz o show. E a viagem de Canela, onde a gente tem o nosso apartamento até Gramado, leva em média 15 minutos, sem trânsito. Mas em época, assim, de datas importantes, leva uns 30 minutos, 20 minutos, depende, né? Depende, não tem como saber. Por isso que a gente sai cedo. Às vezes a gente tem que fazer a maquiagem bem rápido, porque demorou mais que o previsto. Agora eu vou gravar de novo quando a gente chegar no Largo da Boxes. A gente tá catando um lugar legal pra tirar foto. E o lado bom de ser cidade turística é que eu vou parecer só uma turista tirando foto. Então eu posso tirar em qualquer lugar. Se ficarem legais, eu vou pôr aqui no vídeo. Senão, cancela. Nunca aconteceu esse momento. Desse lado aqui fica a rua coberta. E aqui é o Largo da Boxes, que é onde a gente trabalha. E tá bem cheio de gente hoje. É domingo hoje? Não, hoje é sábado. Sábado. Geralmente sábado é mais cheio que domingo. Eu já fiz uns quatro shows aqui, né? Só que com temáticas diferentes. Cada ano eles contratam diferentes espetáculos. Eu já fiz uns quatro. Já estive de cupido, de inverno. Áurea. É. O nosso camarim fica lã em cima e eu sempre vou de escadas apesar de ter elevador pra evitar a questão do sedentarismo, né, Rodrigo? É. Eu também. Tô livre e espontânea. Escolha. Oi, aqui já tá o Alisson fazendo a make dele. Ele é o Papai Noel, galera. E aqui é o meu cantinho de fazer maquiagem e o Rodrigo faz nessa banheira. A gente já definiu, né? O Alisson sempre faz no chão. Eu faço nessa pia. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da minha maquiagem, mas meio rápido, porque talvez eu esteja um pouco atrasada. Primeira coisa que eu faço quando eu chego é abrir minhas maquiagens. Não tá dando pra ver. Meu Deus. Isso foi um espirro, gente. Eu juro. Parecia que ele teve um infarto, mas foi um espirro. Aqui eu deixo minhas coisinhas mais ou menos organizadas. Eu vou... Obrigado. 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 Pincéis pra baixo. Pertinho da caminhada. Chega pertinho. Tá. Ok. É que eu já... Tá. Essa aqui é a minha maquiagem. Ela é bem neutra e delicada, porque a Clarinha é uma criança. E agora eu vou fazer o meu cabelo, que é basicamente um rabinho pequeno aqui em cima. Aqui no camarinha eu tenho uma caixinha, que é tipo a minha caixinha, que eu guardo as minhas coisas. Tem a meia calça que eu uso, o laço do cabelo, aí tem sabonete líquido pra tirar a maquiagem, creme hidratante, tem o top. E eu também guardo aqui alguns presentes que eu recebo de pessoas que me acompanham na internet. Aí eu deixo tudo aqui na minha caixinha, fica bem organizado. Aí agora eu vou fazer o cabelo. Vem, vamos cantar aqui, vem. Começaram a cantar a ladinha, agora vamos cantar direito. O mundo ideal É um privilégio ver daqui Assim, galera, o certo seria a gente fazer um aquecimento vocal, tipo, bonitinho, mas a gente geralmente começa a cantar músicas e considera o nosso aquecimento. Exatamente. E rola muito de cantar a música de Natal que a gente tá ensaiando pra outros shows, aí o outro conhece a música, canta junto. O vida do Natal é Natal sempre. É tudo que a gente escuta é música de Natal, então a gente não aguenta mais. Então sim, a gente fica cantando. Até janeiro. E segue cantando Natal forever. É verdade. Inclusive, essa temporada vai até quase metade de janeiro, então, tipo, é bastante tempo que a gente faz o show desde outubro até janeiro. Três meses ouvindo música de Natal, sendo que o Natal acabou, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu figurino. Eu uso essa calçola por baixo. Ela fica... Ela passa um pouco do joelho, aí uma saia de tule, pra dar mais volume. Pra ir esse vestido aqui bem basiquinho, aquela coisa bem discreta, pequena. Não é nem um pouco calor, tá, galera? É enorme esse vestido. E ele é muito lindo. Eu amo esse figurino. É tipo um dos figurinos favoritos que eu já usei. E tem um laço gigante, peraí. Isso aqui vai na minha cintura. E é difícil de colocar. Eu sempre coloco o meu figurino pela metade, porque é muito calor por ele completo. Aí só, tipo, faltando cinco minutos pra entrar, que eu coloco o resto. Enfim, vamos lá. Galera, chegou a Maju. Ela sempre vem pronta de casa. É, pra ela, quanto menos tempo com o elenco, melhor. Gente, a maquiagem dela é muito linda, sério. Ela é rena. Depois eu vou mostrar os figurinos. Mostra a tua pronta, digo. Gente, a Maju faz lira no show e ela vai mostrar pra vocês uma coisa que ela usa todos os shows. Esse aqui é um breu. E é pra gente não escorregar. Então é um pozinho, ó. E aí, tipo, a mão fica firme no bambolê, que ela segura. Daí a gente não escorrega. E tu passa, tipo, antes de entrar ou já cedo? Bem antes de entrar, assim, já com... Falta cinco minutos, assim. É, menos até. Ah, pra ficar na mão. Uma busca antes, se não vai sair ainda. Eu ainda passo, é. Passo e fico sempre com ele na mão. O bom é que não é tão alto aqui, né? Mas quando é mais alto, daí, sim, tem que passar muito, muito, muito. Vocês vão ver no show o número dela. Agora, pra finalizar, eu vou dar uma alongada no corpo, porque eu faço um número de dança que precisa abrir as pernas aí, pra não lesionar a gente a longa. um, dois, som. Testando, som. Papai Noel, bêbado. Esse aqui é um presente da minha amiga Jane. Ah, não. O Papai Noel vai ficar bêbado. Só na virada do ar. Estatua, meu senhor. Tati, meu bebê. Oi, carinha. Estatua, meu senhor. Tati, meu senhor. Ah, que bom. Felizade, meu. Ah, o Natal. Ah, o Natal. Marinha. Este mesmo, você está muito empolgada pra esta noite. A noite de Natal é a mais incrível do ano. Tem os biscoitos, as fonteiras, as fonteiras, as fonteiras, os pireiros decorados. E os presentes. Sozinhos, que a mínima vai se desventar. E o Natal chegou o melhor momento de sonhar. Apesar de a maior presente que se pode dar, é ter um bom momento pra compartilhar o nosso sonho. a gente acabou de voltar da sessão de fotos. Foi mais ou menos uns 30 minutos que a gente ficou. E deixa eu mostrar, eu ganhei presentinhos. Eu ganhei um chocolate vegano e um brinco de gummy bear que a menina que me deu disse que ela mesma tinha feito. Bocano. Acreditem, é um brinquinho de urso daquelas balinhas. Agora a gente assim, está louco pra tirar o figurino. E os dois tem outro show. Eu tenho o Bastur e ele tem Guess. Isso. Então a gente vai se trocar, eu vou lá arrumar mais coisas. E é isso, galera. E a gente vai pegar o chá gelado que eu passo o show inteiro só pensando naquele cházinho gelado do final. Que é uma delícia. Agora cabe a minha missão de arrumar as maquiagens. O legal é que eu vou arrumar e vou bagunçar tudo de novo quando for me maquiar pro próximo show. Faz parte, galera. Isso aí. Peguei o meu favorito que é de maçã verde com combustível. Acho que é isso que fala. Não sei nem o que é combustível, mas é muito gostoso. Eu amo esse chá. É muito bom. Gente, eles são muito legais. Eles sempre dão um chazinho de graça pro pessoal do elenco. Eles sabem que a gente passa muito calor. Daí eles ficam nos mimando. Dê uma nota. Muito bom. Muito bom. O camarim do próximo show que eu faço é muito pertinho. Caminhando dá tipo uns 5 minutos. É aqui, ó. que é onde eu trabalho agora e o Rodrigo sempre vem comigo até aqui. Aí ele vai a pé pro trabalho dele e eu fico por aqui. Inclusive, hoje foi o nosso antepenúltimo show. Só tem mais dois daquele que a gente fez aí. Tô triste porque passou muito rápido a temporada e é legal, né? Fazer esse show. Eu sou rápido porque era bom. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like. Comenta aqui se você quer ver outros shows que eu faço, os bastidores, se você gostou. E eu vou tomar meu chá agora. Um beijo. Tchau. Até o próximo. Gente, vou mostrar pra vocês o camarim do outro show. Ele é muito lindo. A gente tem aqui um lugarzinho pra sentar, descansar. Aqui tem uma cozinha caso a gente queira preparar as refeições. Tem um banheiro. Tô falando baixinho porque tem uma pessoa dormindo ali. Eu acho que é o Vini. É isso. Agora sim eu vou de verdade embora. Beijo. Tchau. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo que agora eu tenho que trabalhar. Beijo.